Olá, seja muito bem-vindo a este canal do YouTube. Muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. O vídeo já vai começar. Vou antes fazer uma apresentação breve minha. Meu nome é Nilson Antônio Brenna. Sou biólogo brasileiro. Escrevi alguns livros. Alguns dos meus livros estão grátis em meu site www.nilsonantoniobrena.com.br Estão grátis em formato PDF para download. Um dos livros é A Chuva Ácida e os seus efeitos sobre as florestas, que também trata das consequências da chuva ácida à saúde humana. Efeito estufa, aquecimento da terra e mudanças climáticas. Sou também autor do livro Câncer, Sugestões de Pesquisas Científicas para a Sua Cura, onde apresento 72 sugestões de pesquisas a serem desenvolvidas por médicos, biólogos, químicos. Enfim, é um livro destinado exclusivamente à comunidade científica, a todos aqueles que têm condições de efetuar uma pesquisa científica para encontrar a cura do câncer. Sendo que na última sugestão desse livro, eu teria obtido um possível resultado positivo com o uso do limão ou com o ato de perdoar. Eu não sei o que teria dado resultado positivo, mas esse resultado positivo precisa ser confirmado, pesquisado, analisado. Não tenho nenhuma comprovação de que realmente seja eficiente o limão ou o ato de perdoar. Sou também autor do livro Como Parar de Fumar, Dois Métodos para Abandonar o Cigarro. É um livro que já está na quinta edição. Este livro também traz um apêndice com o Brócolis, onde pesquisas científicas afirmam que ele poderia ajudar a recuperar, a diminuir os danos aos pulmões. Por exemplo, em pacientes com DPOC ou popularmente conhecido como enfisema. Mais uma vez, muito obrigado por ter escolhido este vídeo para assistir. E vamos agora ao vídeo de hoje. Muito obrigado. A nossa reflexão de hoje vai ser sobre João capítulo 15, João, Novo Testamento. Eu vou ler aqui para vocês do versículo 1 ao 27, que é João 15 inteiro, e vou comentar apenas alguns versículos de João 15. Mas eu vou ler inteiro para vocês, porque é muito importante o todo, para que a gente não analise errado algumas partes que a gente vai fazer uma reflexão aí, tá certo? Então vamos ler para vocês aqui, João 15. Jesus está falando aos seus discípulos, né? Mas, naturalmente, devemos utilizar isto, não é verdade? Então vamos lá, João 15. Eu sou a videira verdadeira, e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim, que não dá fruto, atira. E limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Vós já estáis limpos, pela palavra que vos tenho falado. Estai em mim, e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto, se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim, e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não estiver em mim, será lançado fora, como a vara, e secará, e os colhem, e lançam no fogo, e ardem. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vós será feito. Nisto é glorificado meu pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Como o pai me amou, também eu vos amei a vós, permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai, e permaneço no seu amor. Tenho vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós, e o vosso gozo seja completo. O meu mandamento é este, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao pai, ele vô lô conceda. Isto vos mando, que vós ameis uns aos outros. Se o mundo vos odeia, sabei que, primeiro do que a vós, me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas, porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teria um pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Aquele que me odeia, odeia também a meu pai. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teria um pecado. Mas agora viram-nas, e me odiaram a mim e a meu pai. Mas é para que se cumpra a palavra mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei. Odiaram-me sem causa. Mas, quando vier o Consolador, que eu, da parte do Pai, vos hei de enviar, aquele Espírito de verdade, que procede do Pai, ele testificará de mim. E vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. E vós também, repetindo, e vós também testificareis, pois estivestes comigo desde o princípio. Então, esta leitura que fizemos de João capítulo 15 do Novo Testamento, vimos Jesus falando com os discípulos. E todos estes ensinamentos nós devemos, nós mesmos, praticar. Como eu disse, vamos comentar apenas alguns versículos aqui de João 15 que nós acabamos de ler. Vamos lá. Vejam só. Jesus começa dizendo Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o lavrador. Toda a vara em mim que não dá fruto atira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. Então, veja só. Jesus está falando que ele é a videira verdadeira e o pai Deus é o lavrador. Toda a vara toda a vara que está em Jesus dá fruto. Melhor dizendo Jesus diz assim Toda a vara em mim que não dá fruto atira. Ou seja, todos aqueles que estão ligados a Jesus mas não dá fruto Deus tira e limpa toda aquela que dá fruto para que dê mais fruto. ou seja, a vara que está ligada a Jesus e que dá fruto Deus a limpa para que dê mais fruto. Então, Jesus está afirmando que se nós estivermos ligados nele e dermos fruto nós seremos limpos e poderemos dar mais fruto ainda. Jesus fala aos discípulos Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado porque os discípulos ficavam próximos de Jesus o tempo todo e ouviam tudo o que Jesus falava ao ponto que Jesus chegou a falar para eles olha Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado os discípulos digamos assim estavam prontos já para dar muito fruto na sequência no versículo 4 está em mim e eu em vós como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira assim também vós se não estiver diz em mim então Jesus está dizendo que ele sendo a videira os ramos só podem dar fruto se estiverem ligados a videira na verdade o que acontece para que a gente possa dar fruto devemos permanecer ligados a Jesus está certo então no versículo 5 na sequência eu sou a videira vós as varas quem está em mim e eu nele esse dá muito fruto porque sem mim nada podeis fazer então vejam só pessoal ele está falando de forma muito clara Jesus que ele sendo a videira e nós as varas ou os ramos digamos assim se estivermos ligados nele daremos muito fruto e também ele afirma porque sem mim nada podeis fazer ou seja se nós não estivermos ligados a Jesus de verdade nenhum fruto poderemos dar na sequência no versículo 6 se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem então vejam só pessoal isso aqui é uma coisa muito séria que Jesus está dizendo que se a gente não estiver ligado a Jesus seremos lançados fora como você vê na mata os ramos que não estão ligados na navideira ou nas plantas as pessoas colhem aqueles ramos e fazem fogueira com aqueles gravetos não é verdade então Jesus está aqui avisando alertando olha só se alguém não estiver em mim será lançado fora como a vara e secará e os colhem e lançam no fogo e ardem na sequência o versículo 7 se vós estiver dizem em mim e as minhas palavras estiverem em vós pedireis tudo o que quiser diz e vós será feito nisto é glorificado meu pai que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos então veja só Jesus disse aqui que nós estando ligados a ele tudo o que nós pedimos nos será feito caso nós estejamos ligados a Jesus e ele fala na sequência nisto é glorificado meu pai Deus que deis muito fruto e assim sereis meus discípulos meus discípulos vejam só como Jesus está dizendo que nós daremos fruto se estivermos ligados a ele e na sequência como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor olha só como o pai me amou também eu vos amei a vós permanecei no meu amor no versículo 10 se guardardes os meus mandamentos permanecereis no meu amor do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos de meu pai e permaneço no seu amor vejam só Jesus está dizendo que por ele Jesus permanecer guardar os mandamentos de Deus pai ele permanece no amor do pai da mesma forma nós permaneceremos no amor de Jesus se guardarmos o amor se guardarmos os mandamentos de Jesus vocês percebem se nós não guardarmos os mandamentos de Jesus e não os cumprirmos estaremos desligados de Jesus por outro lado se guardarmos os mandamentos que Jesus nos traz permaneceremos no seu amor na sequência no versículo 11 tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei ninguém tem maior amor do que este de dar alguém a sua vida pelos seus amigos vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando já vos não chamarei servos porque o servo não sabe o que faz o seu senhor mas tenho-vos chamado amigos porque tudo quanto ouvi de meu pai vos tenho feito conhecer então pessoal o que eu vou comentar aqui é o seguinte este versículo 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então Jesus nos dá uma ordem clara não é verdade nem vamos chamar é uma ordem mas é como um amigo nos falando também ao mesmo tempo você pode também ver pela proxada que é um amigo falando mas na verdade é uma ordem na verdade porque Jesus é o nosso mestre não é verdade então qual que é o meu Jesus diz no versículo 12 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei então pessoal eu acredito que nós temos que fazer uma reflexão sobre o quanto nós convertemos isso em atos concretos esta frase de amar ao nosso próximo tá certo muitas pessoas dizem isso que ama o próximo não sei mas será que está sendo concretizado isso na prática olha pessoal amar é um sentimento bastante elevado e a gente poderá chegar nele se a gente começar das coisas mais básicas como é que eu manifesto pessoal amor pelo meu próximo veja só o próximo é alguém como você que sofre como você fica triste pelas mesmas coisas que você fica fica alegre pelas mesmas coisas que você fica então se você fizer algum ato que faça o outro sofrer de qualquer maneira que você possa ofender ao próximo ou subtrair alguma coisa do próximo nossa qualquer coisa que você possa fazer com palavras ou com atos que prejudiquem ao próximo você não está amando o próximo então o amor ao próximo começa pela compreensão de que o próximo é igual a você não é verdade e que e que você se cumprir isso que Jesus está falando estará ligado a Jesus e caso do contrário não então o versículo 12 diz assim o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei amar ao próximo também é compreender o próximo nós precisamos nos colocar no lugar do próximo para poder compreender às vezes a maneira como ele está agindo muitas vezes alguém um familiar nosso um amigo ou sua esposa ou seu marido ou seu filho ou seu pai ou sua mãe está nervoso por exemplo por motivos externos está você visivelmente vê que ele está assim a pessoa está alterada ela não está em condições por exemplo nem de dialogar de fazer uma conversa que seja produtiva e a reação natural muitas vezes de quem está perto de quem está ouvindo muitas vezes a pessoa fala nervoso com a pessoa o outro dá o troco na mesma moeda por exemplo também fala nervoso também quer dizer vai ampliando o problema só para dar um pequeno exemplo então nós temos que nos colocar no lugar do outro e procurar ver porque o outro por exemplo está agindo daquela maneira não é verdade isso pessoal é um exemplo de compreensão a gente está abrindo o caminho para a gente amar o próximo não é verdade já é um ato de amor você buscar compreender o próximo já é um ato de amor tá certo então aqui em João 15 versículo 12 diz assim o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei nós temos que no nosso dia a dia ir buscando nos aperfeiçoar nos lapidar né e buscar ir crescendo com com atitudes esse nosso amor pelo próximo vou dar para vocês um outro exemplo muitas vezes por exemplo na hora das refeições não devemos tocar em assuntos que são assuntos que digamos polêmicos ou que a gente já deduza que aquela pessoa que a gente já conhece ou mesmo que a gente não conhece vai trazer para ela alguma perturbação vai tirar a pessoa do sossego que ela está da calma que ela está mesmo fora das refeições na verdade a gente não deve aliás tocar nesses assuntos nunca na verdade enfim a gente tem que se buscar se aprimorar para não prejudicar o próximo atos que nós fazemos maior parte das vezes sem pensar né todos nós estamos nos aperfeiçoando em busca de nos tornarmos melhores nos tornarmos perfeitos não é verdade então é uma dica muito importante realmente a gente sempre se colocar no lugar do outro não é verdade e ver se aquilo que nós estamos fazendo não está prejudicando o outro não está lesando o outro não está trazendo algum tipo de problema momentâneo ou futuro para esse próximo não é verdade isso é um ato de amor de respeito para com o próximo tá certo uma outra maneira de demonstrar e de cumprir isso que Jesus nos manda que amemos ao próximo não é verdade seria com o ato de perdoar como eu já comentei numa outra reflexão aqui nos meus vídeos aqui do youtube tá certo veja só quando você comete algum erro eu tenho certeza que todos nós infelizmente já cometemos muitos e muitos e muitos erros na verdade quando você comete um erro e você se arrepende você gostaria de poder voltar o tempo para trás para desfazer aquilo mas não é possível mais né e você precisa do perdão de outra pessoa e você realmente se arrependeu se você pudesse voltar o tempo para trás você não faria aquilo que você fez ou você faria de outra maneira ou desfaria se você pudesse quer dizer você já deve ter sentido isso em algum momento algum erro que você fez seja pequeno médio ou grande que você gostaria de corrigir e não é possível mais e você realmente precisa do perdão daquela pessoa então assim também como você já cometeu erros e precisa do perdão do próximo o próximo também passa por situações iguaizinhas a você gente então é assim nós precisamos também perdoar o próximo quando alguém vem para você pedir perdão e você nota claramente que a pessoa se arrependeu se ela pudesse botar o tempo para trás ela não faria aquilo que ela fez realmente você percebe que ela realmente se arrependeu é nossa obrigação perdoar pessoal é nossa obrigação perdoar naquela outra reflexão que eu fiz sobre o perdão eu comento bastante sobre isso que lá diz assim que Jesus fala que se nós perdoarmos ao próximo Deus Pai também nos perdoará e se nós não perdoarmos ao próximo o nosso Pai do céu também não poderá nos perdoar não é verdade então o perdão é necessário é um ato de amor ao próximo tá certo mais uma maneira de nós cumprirmos este versículo 12 aqui de João 15 que diz o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei uma outra maneira de a gente praticar esse amor ao próximo seria por exemplo através da compaixão não é verdade a compaixão é onde eu me coloco no lugar do próximo pela situação que ele está passando e consigo imaginar e sentir aquilo que o outro está se sentindo então essa compaixão é extremamente necessária para que a gente possa cumprir este mandamento de Jesus que nós amemos uns aos outros assim como Jesus nos amou não é verdade muitas vezes a pessoa que precisa da nossa compaixão ela não tem muitas vezes aquilo que você sabe fazer ela não sabe por isso que ela veio a se encontrar na situação por exemplo triste que ela esteja passando porque ela não tem por exemplo o conhecimento que você já tem ela não tem ou não teve as possibilidades que você teve não teve ninguém que lhe desse um conselho útil ou mesmo que ela tenha tido um conselho ela não foi capaz de compreender na verdade então é assim assim como você certamente já precisou da ajuda de alguém em alguma coisa na sua vida com certeza também há pessoas que precisam da sua ajuda que precisam da sua compaixão que precisam de uma mãozinha sua para resolver alguma coisa está certo então a compaixão é mais uma maneira de a gente praticar aí este mandamento de Jesus que está aqui no versículo 12 de João 15 o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei uma outra maneira de a gente praticar o amor ao próximo como Jesus nos manda é também através da caridade veja só é caridade muitas pessoas veem como esmola né a caridade dar esmolas dar ajuda às vezes em dinheiro ou com alimentos gente na verdade isso aí não seria assim caridade é caridade mas na verdade isso até a gente poderia classificar como uma obrigação nossa para aqueles que necessitam na verdade também é uma caridade é claro que é caridade mas a caridade é isso e nós devemos e precisamos fazer isso para tanta gente que precisa em situação de pobreza e miséria não é verdade mas é muito mais do que isso pessoal veja só caridade por exemplo no nosso dia a dia veja só que há vezes que há pessoas que vão acabar te lesando por exemplo de alguma maneira seja com atitudes seja por exemplo com palavras né e você e nós estaremos praticando caridade se tivermos benevolência dentro de nós onde nós não levaremos em consideração aquelas palavras ou aquele malefício que tivermos sofrido e perdoaremos a pessoa interiormente e oraremos por aquela pessoa isto é um ato de caridade mesmo que a pessoa não se arrependa mesmo que a pessoa não nos peça perdão mesmo que ela não mostre sinais e nem e provavelmente não vá acontecer isso porque você já conhece aquela pessoa ou mesmo que você não conheça é possível que essa pessoa enquanto você a conhecer ela não mude ou é possível que ela mude também na verdade todos vão mudar um dia todos nós estamos em evolução contínua na verdade mas a caridade que você vai fazer é ter benevolência para com o próximo assim como Deus nos perdoa a todo instante nós cometemos dezenas de erros por dia pessoal olha se não for centenas ou milhares até em coisas que nós falamos em atos diários né quantos erros nós cometemos e Deus nos perdoa quase que a cada respiração nossa atos errados que nós fazemos e Deus é tão benéfico que ele nem nos aponta eu já vi uma vez uma frase que dizia algo mais ou menos assim se Deus fosse apontar os nossos erros nós não poderíamos suportar de tantos erros que a gente comete pessoal então vejam como Deus tem benevolência para com a gente como Deus é benéfico para com a gente então se alguém faz algum ato mal para você seja com palavras ou com atos e ele não se arrepende ele não não é a pessoa que demonstra que vá se arrepender etc isso não importa você tem que ter benevolência para com essa pessoa isso você se você for capaz disso você realmente agora chegou no ponto de estar amando ao próximo praticando essa benevolência para com o próximo perdoando o próximo mesmo sem ele ser capaz de se corrigir no momento não é verdade que se corrigir todos vão com certeza todos nós somos seres que estamos em evolução não é verdade e mais cedo ou mais tarde nos tornaremos melhores e perfeitos como Jesus espera de nós não é verdade então a caridade se você for capaz de praticar esta benevolência você realmente já está chegando nesse amor que é um sentimento tão elevado em relação ao próximo tá certo então essa é a nossa reflexão de hoje vamos encerrar por aqui deixando para vocês essas últimas palavras que é o mandamento de Jesus aqui em João 15 Jesus dizendo o meu mandamento é este que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei muito obrigado pela atenção de vocês que Deus abençoe vocês que Jesus abençoe vocês espero que vocês tenham gostado do vídeo que vocês assistiram vocês estão vendo aí na tela o nosso canal do Youtube de Nilson Antônio Brenna temos aqui todos os nossos vídeos que nós produzimos tá certo nós produzimos aqui vídeos sobre sistema operacional Linux Linux Ubuntu Linux Debian ensinamos a instalar mostramos aplicativos também neste canal do Youtube Nilson Brenna nós falamos aqui sobre educação e meio ambiente saúde e qualidade de vida mensagens religiosas temas diversos tá certo então se você gostou desse vídeo você pode assistir mais vídeos aqui no nosso canal do Youtube ou mesmo se inscrever no nosso canal do Youtube aqui tá certo lembrando que também que nós temos aí o nosso aplicativo Ideias na Play Store para Android celular ou tablet Android você pode ir na Play Store e baixar nosso aplicativo gratuito Ideias tá certo de Nilson Antônio Brenna muito obrigado e se você gostou inscreva-se no nosso canal aqui do Youtube Nilson Brenna muito obrigado e se você gostou 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 Obrigado.